Abertura A cada dia sem chuva, mais grãos de soja escorrem por entre os dedos do produtor argentino. Isso porque diversos pontos que produzem a oleaginosa perderam a janela ideal e vão ter de optar pelo plantio da soja de segunda, que tende a produzir menos por hectare. Na província de Entre Rios, que deve destinar 1,4 milhão de hectares para o grão, apenas 35% da área foi semeada até a primeira quinzena de novembro. Em Córdoba, a situação é ainda pior. Apenas 15% dos 4 milhões de hectares previstos receberam as sementes, segundo a bolsa de cereais daquela província. Na semana passada, na segunda-feira, os principais pontos produtores não viram nada de água. No dia seguinte, dia 10, choveu um pouco em Santa Fé e no extremo norte de Córdoba e Entre Rios. Na quarta e na quinta-feira da semana passada, as lavouras não registraram chuvas significativas. Na sexta-feira, choveu um pouco, mais ou menos 10 milímetros no noroeste de Buenos Aires, em Córdoba, no sul e no norte de Santa Fé e na porção inferior de Entre Rios. Chama a atenção a diferença entre o acumulado mensal em Córdoba e Rosário em comparação com o esperado para o período. Em 2004, as províncias de Buenos Aires, Córdoba e Santa Fé foram responsáveis por mais de 80% da safra argentina da oleaginosa. Mas, neste ano, o produtor está apreensivo, pois precisa receber uma boa quantidade de chuvas com urgência. E a previsão dá sinais de que não vai ser nesta semana que isso vai ocorrer. Amanhã, alguns pontos podem receber um pouco de água, menos os setores a oeste. Na quinta-feira, a atuação das nuvens pode ser mais intensa e levar água para mais pontos que sofrem com a estiagem. Mas, na sexta-feira, as nuvens perdem força e a semana deve chegar ao fim com muito menos água do que o solo precisa. Se inscreva no canal.